Fala pessoal, esse vídeo aqui eu vou fazer para esclarecer uma dúvida de um inscrito no canal que questionou sobre a questão de se a doença hemorroidada era desencadeada pelo esforço físico ou não. Veja bem, a hemorroidada não é desencadeada pelo esforço físico, entretanto se o paciente pratica atividade física intensa, pode desencadear os sintomas da doença hemorroidada. Outro fator é que se o paciente já está em crise e ele praticar atividade física, os sinais e sintomas vão ser exacerbados também, como sangramento, abaulamento da hemorroidada, exteriorização da hemorroidada e dor da doença hemorroidada. Então sim, as hemorroidas não são causadas pelos esforços físicos, mas a doença hemorroidada pode ser desencadeada sim e os sintomas também podem ser exacerbados pelo esforço físico. Eu não sou um estimulador da atividade física, pessoal, eu sou um incentivador da atividade física. Então assim, se você não estiver em crise, pratique, porque a gente sabe que a atividade física regular ela reduz problemas como constipação intestinal, hipertensão, diabetes e também como a prevenção para câncer. Então pessoal, espero que eu tenha conseguido explicar essa dúvida com mais clareza e se tiver mais alguma outra, pode mandar que eu tenho o maior prazer de tentar explicar isso para vocês.